Na vida aqui a gente come peixe, come carne, a gente pesca, o marido caça, a gente planta, resorta, planta macaxeira, planta abóbora, planta mandioca, a gente faz a farinha para a gente comer, são esses que a gente planta, tem anta, ela mata, viado, cutia, é um bicho que a gente come, o porco, certo eu não como o porco, mas o resto come da família, é o que a gente caça, é o peixe que a gente pesca, matrinchão. De manhã a gente merenda o café, né, com tapioca, beiju. E a água, assim, vocês bebem? Onde é que vocês pegam a água, de onde vocês bebem? Do rio, só do rio. Mas é que a gente clora, né, a água. E vocês ainda estão sem paredes, né? Temos sem paredes, tá? Lutando pelas, fazerem as paredes da casa. As meninas estão dormindo na casa do motor de luz, da comunidade. Dormem na rede, dormem nos colchãozinhos, o indivíduo espaço é muito pequeno também, aí dormem um pertinho do outro, tudo enlotadinho, para poder dormir. O gerador de luz está sem energia, por enquanto. Já faz meses que ele está parado. A gente se arruma, assim. A gente é receber, né? Vem esses eventos, assim, a gente se arruma, né? Fica animado, fica mais tranquilo, para a gente receber as pessoas, né? Eu sofro muito de dor de cabeça, né? Sofro demais de dor de cabeça, período da menstruação. O Ana, Prado de Oliveira e família. Vamos juntar todo mundo aqui? Mas esse remédio que eu vou te passar é uma coisa natural para ver se ajuda aqui o teu estômago, o teu intestino, que isso é importante.